Os moradores da primeira travessa Presidente Médici, no bairro de Fátima, estão revoltados com a taxa de esgoto cobrada. O valor nesta conta, por exemplo, foi de quase R$ 70. Dona Isabel diz que os moradores não são contra a cobrança do serviço, desde que a obra seja concluída. Alguns moradores procuraram a CAEMA, né, para que eles tirassem e depois que concluísse o trabalho, aí eles poderiam mandar a taxa, só que ele se negou. Segundo os moradores, em dezembro do ano passado, as obras tiveram início. Um sistema de encanamento foi colocado passando pela rua. Algumas casas foram beneficiadas, já outras não. Na minha casa não terminaram, falta fazer as ligações, a ligação, a rede está pronta. Pela rua passam duas valas, uma de cada lado, situação que revolta os moradores e não para por aí. A poeira também incomoda. Eu tenho criança pequena em casa, duas crianças pequenas em casa, não posso nem andar com as crianças na rua por causa disso. Dá poeira e entra para dentro de casa, a gente limpa a casa toda hora. E o saneamento básico aqui que nós não temos. Tchau. Obrigado.